Há pouco tempo, deixou-nos uma mulher que eu amo muito, e onde quer que ela esteja, a minha querida Beatriz da Conceição. Das poucas pessoas que me entende, das poucas pessoas que sempre me entendeu, das primeiras pessoas a apoiar-me. A maior parte das pessoas dizem que eu que sou muito exagerado, depois dizem que eu que faço muitas coisas, e que sou muito teatral. Mas quando não se canta com a entrega, e se canta como quem se vai fumar um cigarro, é muito fácil, eu não consigo fazer isso. Eu dou o que tenho, e dou o que não tenho, e deixo ficar aqui, sempre para vocês. Não posso agradar a todos, nem quero, mas faço o meu melhor. Da nossa Beatriz da Conceição voltaste, eu nunca cantei, porque não se corre bem, peço desculpa. Ainda bem que voltaste, as saudades que eu sentia. Não posso agradar, não posso agradar, voltaste, não podes avaliar. Voltaste, voltaste, e a minha vida fazia, voltou aquela alegria, que só tu, que só tu lhe podes dar. Voltaste, ainda bem que voltaste Embora saiba que vou sofrer o que já sofri Cansei, cansei de chorar sozinho Antes de mentiras contigo Do que verdade sem ti Voltaste, que coisa mais singular Eu quase não sei quem parece tu Não estás ao meu lado Voltaste, já não me queixo, não grito És o mesmo mais bonito deste meu Veste meu fogo acabar Voltaste, ainda bem que voltaste O passado é passado O que é lembrar agora Voltaste, quero lá saber da vida Quando dormes ao meu lado Voltaste, ainda bem que voltaste Voltaste, ainda bem que voltaste Amém. Amém. Amém.